Então, hoje vamos começar a ver estes algoritmos mais fundamentais da bioinformática. E, aliás, há um sentido até de bioinformática que às vezes se usa para referir especificamente a parte de alinhamento de sequências, portamento de sequências, porque foi o que nos anos 80, enfim, começou a dar o grande boom à utilização de computadores nestas áreas. Portanto, eu vou basicamente falar dos algoritmos de alinhamento, há dois principais, o alinhamento global para alinhar duas sequências inteiramente e o alinhamento local para procurar qual é a subsequência das duas que melhor alinham. E depois vou falar também um pouco das matrizes de substituição que nós usamos para tentar estimar se há uma boa correspondência entre resíduos nas sequências. Portanto, os resíduos aqui tanto podem ser aminoácidos, no caso do alinhamento de sequências de proteínas, ou nucleótides, no caso do DNA ou SNA. Então, a ideia aqui é que a evolução faz com que vão divergindo linhagens de genes diferentes, proteínas diferentes, enfim, quer dentro do mesmo organismo, porque às vezes estão a duplicação de genes e depois a evolução independente, quer entre organismos diferentes. E vão-se acumulando mutações que são tendencialmente selecionadas ao longo do tempo por causa das alterações que o provoca. Por isso, nós podemos pensar que as mutações são completamente aleatórias, mas aquelas diferenças que se vão acumulando ao longo das gerações não são completamente aleatórias porque há algumas que interfiram muito com o funcionamento da proteína, vão ser eliminadas e outras não vão ser. Portanto, vai haver um acumular de alterações naquelas sequências, nas diferentes linhagens, que as vão fazendo divergir. E aqui nós temos duas coisas que são importantes. Primeiro, nem todas as alterações são igualmente prováveis de permanecer na linhagem. Podem ser igualmente prováveis de surgir como mutações, porque são aleatórias, mas depois umas são filtradas e outras não. E, além disso, o acumular gradual dessas alterações vai-nos permitir estimar a distância, o grau de parentesco entre essas sequências, se nós soubéssemos quais eram todas as alterações que vão surgir. Portanto, isso será a teoria da evolução que nos dá o background, a infraestrutura conceptual para perceber o que é que estamos aqui à procura quando comparamos as sequências. Depois, podemos criar aqui um modelo científico que descreve especificamente para umas sequências esta ideia, esta pergunta de se são homólogos, portanto, se descendem do mesmo antepassado recente e medir qual é o seu grau de parentesco. Portanto, a ideia aqui é que o melhor alinhamento entre duas sequências, para fazer esta comparação, será aquele que nos faz corresponder cada resíduo de uma com o resíduo emparelhado da outra, que será o resíduo correspondente porque descendem da mesma posição original. Por isso, se nós soubermos todas as substituições, deleções e inserções que ocorrem, nós conseguiríamos alinhar as sequências, de maneira a manter os pares, todos os que vêm do mesmo antepassado que nós. Portanto, esse será o nosso modelo científico. Será, no fundo, minimizar essas diferenças, fazendo o match com todos os eventos, mutações que ocorreram ao longo da evolução. Agora, o problema aqui é que nós vamos ter de passar desse modelo científico que procura as correspondências por todas essas mutações, para algo que nós consigamos aplicar computacionalmente, na prática, uma vez que nós não vemos que mutações é que ocorreram. A única coisa que vemos são as diferenças entre as sequências agora. Portanto, se há uma sequência que é um pouco mais comprida, nós não sabemos se foi uma inserção nessa, se foi uma deleção na outra, ou algo assim desse género. Nós não temos conhecimento de todos os acontecimentos que ocorreram. Então, aqui, o que nós queremos fazer, basicamente, este é o nosso objetivo, criar um alinhamento, dados as duas sequências. A maneira como podemos representar a correspondência entre os resíduos é colocando aqui um espaçamento naqueles que não têm correspondências, de forma a que se veja aqui na vertical o emparelhamento correto em todas as posições. Notem que estas lacunas que estamos a pôr aqui, estes gaps, não fazem parte do trecho da molécula em si. Estes trechos de ADNs são todos contíguos. Fazem parte apenas da representação que nós temos aqui, para conseguir emparelhar os diferentes resíduos quando houve inserções ou deleções. Por exemplo, o que estamos a representar aqui é ou uma deleção na linhagem desta sequência de baixo, ou então uma inserção na linhagem de cima. Ou então inserções e deleções e assim que acabaram por chegar aqui. Nós não sabemos ao certo o que é que aconteceu entre tanto. Mas estamos a representar que estes G estão emparelhados, estes A também, e aqueles T não têm correspondente na outra sequência. Portanto, este é o objetivo, é isto que nós queremos obter quando alinhamos duas sequências. Uma representação do que é que emparelha com o que é. Agora, o problema aqui é que o melhor alinhamento devia ser aquele que reflete todos os acontecimentos de mutações ao longo da evolução, mas nós não temos acesso a isso. Então vamos usar uma aproximação, vamos considerar que o melhor alinhamento é aquele que minimiza as diferenças entre as sequências que nós temos. É a única coisa que nós podemos medir na prática. Não sabemos como é que elas chegaram lá, mas podemos medir as diferenças entre as sequências. Portanto, aqui tem já um primeiro problema com o alinhamento, que é aquilo que nós queremos fazer, encontrar as correspondências durante a evolução daqueles resíduos, não é exatamente o que nós podemos fazer, porque nós não sabemos o que é que aconteceu durante a evolução. O que podemos fazer na prática é minimizar as diferenças entre as sequências, procurando os enfarelhamentos que preservam o mais possível as semelhanças. Portanto, basicamente, o melhor alinhamento que nós vamos considerar na prática é aquele que nos dá a melhor correspondência entre os resíduos. E agora é uma questão de definirmos, de arranjarmos uma forma de calcular essa melhor correspondência que tente aproximar o mais possível o nosso objetivo de capturar as relações evolutivas entre as sequências. Então vamos pensar no algoritmo. Basicamente, nós precisamos de uma forma de avaliar se as correspondências são boas ou não. E depois precisamos de testar diferentes alinhamentos para encontrar o melhor. Portanto, basicamente, terá experimentar diferentes alinhamentos, avaliar cada um e ficar com o melhor no fim. O melhor será aquele que tem melhores correspondências, menos lacunas, etc. Vamos precisar de uma função que nos indique, quantifique, quão bom é o alinhamento. Então aqui temos um exemplo de um sistema de pontuação simplificado para pontuar dois alinhamentos. Se o emparelhamento faz corresponder um resíduo com um resíduo do mesmo tipo, que são idênticos, então somamos um. Se faz corresponder um com outro que seja diferente, subtraímos um. E se faz corresponder um com algo que está ausente do outro lado, portanto uma lacuna, finalizamos com dois. A ideia aqui é que as substituições serão relativamente frequentes, as deleções e inserções serão menos, portanto se nós emparelhamos com uma lacuna é porque estamos a pôr lá ou a tirar de um lado ou a acrescentar do outro. Então, se quisermos medir a pontuação deste alinhamento, nós vamos ver em cada caso, por exemplo, este C com a lacuna dá menos 2, falta ali outra 5. Depois este C com a lacuna menos 2, mais 1 para aqui, mais 1, etc. E temos o total da pontuação. E a ideia aqui será que nós vamos experimentar diferentes alinhamentos até chegarmos àquele que tem a melhor pontuação. Notem que esta pontuação é uma estimativa aproximada do que é que terá acontecido durante a evolução. Fazer isto, assim, ingenuamente, simplesmente enumerando todos os alinhamentos possíveis, não é uma boa ideia por causa do número de combinações. Por exemplo, se tivermos sequências com 107 resíduos, o número de combinações de alinhamentos diferentes que nós podemos fazer já ultrapassa o número de protões no universo visível, enfim, este 10 elevado a 80, o tempo de cálculo para isto não seria minimamente viável. E isto são sequências relativamente curtas. Portanto, em qualquer aplicação realista nós não podemos simplesmente procurar todos os alinhamentos possíveis e escolher o melhor. Mas temos uma solução por programação dinâmica e esta é uma base de vários algoritmos de biografia que convém compreenderem. A ideia é que nós vamos fazer a cada passo uma pesquisa bastante limitada baseada nos resultados anteriores. Portanto, não vamos precisar de fazer todas as combinações explicitamente porque podemos sempre guardar o melhor das combinações anteriores. Vamos ver aqui um exemplo simples. Nós queremos uma máquina, um algoritmo para calcular o troco com um certo número de moedas de certos tipos. O troco é um problema desses de cálculo combinatório. Se vocês tiverem de dar, por exemplo, 55 cêntimos de troco, há muitas combinações de moedas que dão 55 cêntimos. E estar a explorar todas as combinações de moedas para ver quais é que dão 55 cêntimos teria um problema, haveria muitas combinações, portanto seria computacionalmente dispendioso. O que podemos fazer é isto incrementalmente. Se nós queremos fazer troco para 0 cêntimos, então isso é trivial. É 0 moedas, há feio que eu troco. Se temos que fazer troco para 1 cêntimo, então damos uma moeda de 1 cêntimo, sobra 0 e 0 já está resolvido. Portanto, ficamos com o problema resolvido. Se for troco de 2 cêntimos, podemos dar uma moeda de 1 e reduzimos o problema a 1, ou então uma moeda de 2 e reduzimos o problema a 0. Mas só precisamos testar estas duas e reduzimos a 1 já resolvido. Portanto, em cada passo, nós só precisamos testar as diferentes moedas que temos como opção e ver qual é o melhor resultado que isso dá nos passos anteriores. Portanto, em vez de termos uma explosão combinatória, em cada passo simplesmente estamos a multiplicar pelo número de moedas possíveis nesse passo e aproveitando o que é que já está para trás para depois conseguir fazer o troco, por exemplo, com o menor número de moedas que pudermos. Porque sabemos em cada uma destas opções quantas moedas é que vão ser possíveis no total. Desta forma, nós não precisamos de explorar todas as combinações porque vamos só vendo aquelas mais promissoras em cada passo, aquelas que minimizam o número de moedas do troco. É algo semelhante que nós vamos fazer com o alinhamento. No caso do alinhamento global, quando nós estamos a tentar alinhar o... Eu tenho aqui o boneco, aqui. Se nós estamos a tentar alinhar, ver, por exemplo, se alinhamos ou não o resíduo nesta posição com o resíduo nesta, nós só precisamos considerar a melhor pontuação, o melhor alinhamento entre este trecho e este e depois ver se vale a pena juntar estes dois ou não. Nós não precisamos estar a considerar todos os alinhamentos para trás porque só nos interessa melhor. Então podemos começar das primeiras posições e ir fazendo isto pelas duas sequências e em cada par que estamos alinhados, só estamos a considerar o melhor que está para trás. Portanto, esta é a ideia do alinhamento global. Nós vamos considerar para cada par de resíduos, vamos considerar o melhor alinhamento para trás e considerar que alinhamos ou não estes dois resíduos e depois continuamos para a frente. Portanto, temos o melhor até a posição I-1 da sequência A e J-1 da sequência B e depois alinhamos o A com o B. Ou então, temos o melhor até ao I do A e o J-1 do B e deixamos o J, a posição J do B, sem parceiro. O A já lá está no alinhamento anterior e o AI, desculpe, e o BJ fica sem ninguém. Ou então, ao contrário, consideramos o melhor alinhamento até à posição J do B e à posição I-1 do A e o AI fica sem parceiro, não tem ninguém com quem se juntar. Só temos estas três opções para cada par I-J e tudo o que está para trás nós usamos o melhor alinhamento que obtivemos. Portanto, este é o algoritmo de alinhamento global. Vocês têm aqui o artigo original, também é chamado de medidas humanas únicas por causa dos autores. E é um algoritmo de programação dinâmica que obtém o melhor alinhamento. Portanto, o melhor alinhamento é aquele que tem a pontuação mais alta, dado uma matriz de pontuação para as substituições, para as gaps e assim. E vai fazer, vai pontuar toda a sequência. Portanto, tudo o que ficar desemparilhado é penalizado, por ter lá as gaps. Tudo o que ficar desemparilhado tem a pontuação correspondente. E a maneira como vamos fazer isto é considerar para cada posição, para cada par I no A, J no B, vamos considerar três hipóteses. Ou o máximo, o melhor alinhamento de tudo o que está para trás, portanto até a posição I-1, J-1, mais o valor da pontuação de emparelhar o AI com o BJ. Essa será uma hipótese. A outra hipótese é tudo o que está para trás, incluindo o AI, mas não o BJ, e deixar o BJ sem parceiro, portanto temos ali a penalização por ter uma gap. Ou então, tudo o que está para trás, excluindo o AI, mas incluindo o BJ também, o melhor alinhamento aqui, e deixando o AI sem parceiro. São as três hipóteses. E vamos escolher a melhor. E essa dá-nos a pontuação do melhor alinhamento até ao AI-BJ. Porque todos eles foram usados, ou ficaram desemparilhados, ou como foi, mas já os gastámos todos. E agora vamos continuar o alinhamento a seguir. Como nós temos de fazer isto tudo para todas as posições I da sequência A e J da sequência B, vamos precisar de fazer isto em duas dimensões. Portanto, podem imaginar que temos uma matriz, porque temos, vamos fazer com o primeiro do A com o primeiro do B, o primeiro do A com o segundo do B, e assim por diante. Mas como estamos sempre a olhar para trás, para os alinhamentos melhores que já fizemos, podemos ir preenchendo a matriz incrementalmente, usando as melhores pontuações que estão para trás. Portanto, esta é a ideia central deste algoritmo de alinhamento. Então vamos ver como é que podemos fazer isso na prática. Temos aqui estas duas sequências. Eu vou representar uma delas aqui nas várias linhas, portanto na vertical, e outra nas várias colunas. Portanto, vamos começar com uma matriz que tem tantas colunas quanto o comprimento de uma das sequências, desta que fica aqui por cima, portanto faz-se de A até B, porque só se pode decidir, tantas linhas quanto a outra que está aqui, mais uma, porque é o inicial antes de começarmos a alinhar o que é que seja. E agora, o que podemos fazer aqui, na primeira linha e na primeira coluna, são as penalizações por gaps, de começarmos uma sequência mais à frente da outra. Por exemplo, aqui neste esquema, vamos supor que o primeiro resíduo da sequência A já começava só a alinhar com o quinto resíduo da sequência B. Então aqui já tínhamos estes todos, sem parceiro, que iam ficar de fora sem ter alinhamento. Portanto, isso seria o equivalente a andarmos por aqui, ou por aqui, tendo a posição de termos aquelas sequências. Por isso, o zero ali é, ainda não começámos a alinhar nada. Portanto, isto será o melhor alinhamento antes de termos sequer começado na sequência. E depois vamos ver os melhores alinhamentos, se emparelharmos os dois, se deixarmos este sem parceiro, ou se deixarmos este sem parceiro, e assim por diante. Então agora vamos preencher esta matriz desta maneira. Começando, ainda antes de alinhar, vamos alinhar os primeiros resíduos. Há duas hipóteses. Ou deixamos o primeiro desta sequência sem parceiro, este A sem parceiro, e então vamos gastar este A e reduzir o problema a alinhar só aqui. Portanto, isto equivale a andarmos aqui para baixo. Quero dizer que este A já foi descartado, mas aquele A ainda não foi. Ainda está em jogo, porque ainda precisa de ser emparelhado para alguém. Portanto, se viemos para baixo, desculpe, se viemos para aqui, e seria este passo aqui, já sabemos que era menos dois. E todos estes é fácil de fazer, portanto nós podemos começar, vou andar aqui um slide para trás, podemos começar por preencher esta coluna, porque sabemos que se deixarmos este A desemparilhado em menos dois, se depois avançarmos e ainda deixarmos o G também, já passa a ser menos quatro, porque o A e o G estão desemparilhados, e o mesmo para o C fica o menos seis. A mesma coisa ali, se deixarmos este pendurado no início, portanto, avançarmos esta sequência, avançarmos esta em relação àquela, deixando-a de cima com resíduos pendurados, podemos ficar com menos dois, menos quatro, menos seis, menos oito, conforme os que temos de base. Portanto, podemos começar por preencher a matriz, pondo as penalizações por gap incrementalmente desta maneira, e nós estamos a usar dois penalizações por cada um dos gaps. Agora, vamos ver qual é a alternativa a isto, que é, se começarmos com as duas sequências alinhadas, e emparelharmos o primeiro desta com o primeiro desta. Portanto, vamos andar na diagonal e vamos descartar os dois ao mesmo tempo. Quando andamos na diagonal e descartamos os dois ao mesmo tempo, quer dizer que os emparelhamos e agora reduzimos o problema a alinhar o resto lá mais para a frente. Neste caso, o A com o A, como são iguais, dá-nos um de bónus, um mais zero, ficamos com um de score aqui no total. Se nós descermos, quer dizer que fomos assim e descartámos este A. E agora vamos para baixo e descartámos este, portanto, deixamos os dois desemparilhados, será menos dois ali e menos dois depois para baixo, portanto, fica menos quatro. E a mesma coisa se viermos por aqui, deixamos os dois desemparilhados também, só que simplesmente troca a posição depois no alinhamento. Agora, qual é que é o melhor destas três opções? Obviamente, o máximo dos três ramos será o 1, que é o que obtemos emparelhando os dois. E agora vamos continuar a preencher isto. Portanto, o que é que será que podemos fazer aqui? Podemos vir por aqui, deslizando, deixando este de fora, e depois, por exemplo, descer deixando este de fora. Portanto, aí, menos dois, menos quatro, ficamos com menos seis. Ou podemos vir por aqui, descartando, vamos ficar com este 1, mas depois subtraímos o 2, por estar a pôr um gap, fica menos um. Ou então podemos vir por aqui do menos dois e juntar estes dois e fica menos um também. Portanto, a melhor hipótese será o menos um. E agora vamos preenchendo isto para todas as células, procurando sempre o melhor alinhamento que está para trás e fazendo as três opções, que é deixar um deles de fora, o outro de fora, ou então emparelhar os dois. Portanto, a parte aqui que pode ser um pouco confusa é a orientação, a direção para onde nós vamos. Mas vocês podem pensar que, conforme nós avançamos na sequência, estamos a reduzir o problema que ainda nos falta revolver aos trechos que sobram para a frente. Portanto, se nós descemos aqui, vamos para baixo, estamos a descartar um destes do início e reduzir o problema a alinhar os que estão para a frente aqui. Se nós estamos a andar para a direita, nós estamos a descartar um destes do início e a deixar o resto para alinhar mais tarde. Portanto, andar assim, na horizontal ou na vertical, gasta sempre menos 2, tem sempre a penalização pelo gap, se for outra penalização, será outra contação, neste caso, será 2 de penalização. E andar na diagonal quer dizer que nós estamos a consumir ao mesmo tempo os dois, das duas sequências, ou seja, estamos a emparelhá-los no alinhamento. E então aí vamos ter 1 de bônus no caso de serem iguais, ou então menos 1 no caso de serem diferentes. Por exemplo, aqui, nós podemos vir deste 1. Se nós viéssemos deste menos 2 para aqui, quer dizer que estávamos a alinhar o g com o a, ficávamos com menos 3. Mas se viemos daquele 1 para aqui, pondo um gap, então passamos do 1 para menos 1. É por isso que este vai ficar menos 1. Portanto, a primeira coisa que vamos fazer é, usando programação dinâmica, estamos a preencher esta matriz, e o que esta matriz nos diz é, para cada ponto aqui, qual é a pontuação máxima do alinhamento das sequências todas que estão para trás. Por exemplo, este menos 2 é o máximo que se consegue obter alinhando o ag com o aaa. Então vamos obter menos 2 aqui. Se nós andarmos mais para trás, todos estes dão-nos o máximo da pontuação para cada um dos casos. Portanto, a última célula aqui, é a que nos dá a pontuação máxima que podemos obter, alinhando as duas sequências. Se nós alinhamos estas duas, com aqueles valores da matriz de substituição, de dar menos 1 se forem diferentes, 1 se forem iguais, e com os dois de penalização pelos gaps, o máximo de pontuação que conseguimos obter é menos 1. Porque estivemos a fazer sempre os máximos a cada passo, e acrescentar o melhor passo possível. Agora, nós queremos saber também qual é o alinhamento que corresponde a este menos 1. Não é só a pontuação, queremos saber o alinhamento. Então o que vamos fazer é, partindo daqui, vamos andar para trás pelos passos que nós fizemos até chegar cá. Se vocês implementarem isto num programa, o que vai acontecer é que o algoritmo vai se lembrar de todos estes diferentes passos, e então pode fazer o trace para trás, simplesmente recorrendo à memória e vendo os passos que tiveram. Para nós, isto é muito mais incógnito, se tínhamos de estar a anotar toda a matriz para os passos todos, ou lembrá-nos deles, ou assim. Portanto, o mais prático se formos fazer isto à mão, será ver como é que podíamos ter chegado aqui. Por exemplo, daqui, se fosse do menos 4 e andássemos para baixo, isto dava menos 6. Do menos 1 e andássemos ali, dava menos 3. Mas se viemos daqui do menos 2 e alinhámos o C com o C, nos dá um de bônus, passamos o menos 2 para o menos 1. Portanto, este passo aqui consistiu em alinhar o C com o C, em emparelhar o C com o C. Então isto será o fim do nosso alinhamento, C com C. Agora vamos aqui ao menos 2 e vamos ver de onde é que isto veio. Dali não deve ter 20, porque não ficava menos 5. O menos 1 e o A com o G dava ainda uma finalização, portanto este também podia ter 5, menos 1 para menos 2, ou então aqui do 0 para o menos 2. Portanto, este é um dos ramos que podíamos ter 20. Vamos assumir que era este, nós vamos ver depois que podemos ter estas alternativas, isto dá-nos diferentes alinhamentos, mas que dão a mesma pontuação, portanto são equivalentes, mas podemos fazer o 3 por um deles. Então aqui, como isto é, estamos a andar para a direita, quer dizer que estamos a consumir este A sem avançar nesta sequência. Ou seja, este A vai ficar sem parceiro no alinhamento. Então pomos ali o A e um gap a seguir. Agora, andando para trás, vemos que para chegar aqui não podemos ter vindo nenhum destes, portanto nenhum dos gaps dava para chegar ali, mas dava com este emparelhamento. O G com o A, se emparelharmos os dois, passamos de 1 para 0, porque eles são diferentes e dão finalidade. Então fica ali o A com o G. E vamos continuando, este aqui será o emparelhamento do A com o A e temos o nosso alinhamento completo. Portanto, este é um alinhamento que nos dá a pontuação máxima de menos 1 alinhando estas sequências. Há aqui ramos em que há alternativas. Por exemplo, podemos ter vindo daqui do 0 para o menos 2 com um gap ou do menos 1 para o menos 2 alinhando o G com o A. Neste caso, este ramo agora também mudava, estão a ver, em vez de ter este emparelhamento passa a ser ali o gap, porque vamos por um caminho diferente e o que isto faz é simplesmente alterar a posição do G, que é fácil de ver que isto é equivalente para nos dar a mesma pontuação. Portanto, faz onde é que estamos a pôr o gap. Portanto, conseguimos ver aqui quando fazemos o trace pela matriz que há alternativas no alinhamento, há ali outros também, que é este primeiro A, tanto faz se alinhamos com o primeiro e com o segundo, vai nos dar a mesma pontuação. Portanto, na verdade, aqui nós temos 4 alinhamentos diferentes, não é? Ou 3. 3 alinhamentos diferentes são equivalentes na pontuação. Normalmente, basta-nos um qualquer, mas é só para perceberem que a solução não é necessariamente única, pode haver vários que dão a mesma pontuação. Portanto, resumindo, o que nós fazemos aqui é começar com uma matriz que tem mais uma linha do que o número de resíduos numa das sequências e mais uma coluna do que o número de resíduos na outra e essa matriz é onde nós vamos calcular em cada célula da matriz a melhor pontuação que se pode obter alinhando todas as sequências que estão para cima e para a esquerda. Portanto, todos os resíduos, as subsequências para a esquerda e para cima. E podemos fazer isso incrementalmente porque começamos do canto, o zero é antes de começar a alinhar e depois vamos fazendo, pagando as penalizações por gap cada vez que vamos para baixo ou para a direita e pagando ou recebendo o score de alinhamento sempre que andamos na diagonal porque isso quer dizer que estamos a empalhar os dois. Portanto, em cada célula da matriz só há essas três hipóteses e nós vamos somando esse score todo. No alinhamento global quando chegamos ao fim temos a pontuação máxima do alinhamento das duas sequências e vamos fazer o backtrade vamos andar para trás por esse caminho vendo quais foram os passos que fizemos para obter o alinhamento. Portanto, este é o algoritmo de alinhamento global do Nidlman Pons. Sim. Não é só para partir do zero partir do zero é aquele canto antes de alinhar mas para podermos deslizar o início de uma sequência em relação ao outro. Por exemplo, aqui a sequência AGC começa na segunda posição do AAC porque deslizamos ali na horizontal. Ou seja, nós descartamos este primeiro A nós estamos a dizer que ele não vai emparelhar com ninguém. Se estivéssemos vindo assim na diagonal estávamos a emparelhar este A com este. Se estivéssemos vindo assim estávamos a descartar este A e a reduzir o problema agora ao resto. Portanto, precisamos desta primeira linha também para marcar o início de uma em relação ao outro. Nós não conseguíamos mudar isso. Portanto, este é o alinhamento global em que estamos a pontuar o alinhamento de todas as sequências das duas sequências do início ao fim e a tentar otimizar o alinhamento entre as duas afins. Há umas variantes que são alinhamentos semi-global que consiste é o mesmo algoritmo mas para quando não nos interessa penalizar as lacunas os gaps nas extremidades das sequências. E isto pode ter várias aplicações. Por exemplo, quando nós estamos a fazer montar uma sequência grande a partir da sequência de três pequenos nós podemos querer fazer o alinhamento de uma extremidade de uma da sequência com a outra extremidade da outra porque elas têm alguma sobreposição e vamos fazer o assembly da sequência toda. Nesse caso não nos dá jeito de penalizar gaps no início de uma sequência e no fim da outra porque essas são as partes que vão ficar de fora dando jeito de só maximizar o alinhamento naquela parte em que elas estão sobrepostas. Ou então se nós estamos à procura do match de um trecho de uma sequência dentro de uma sequência maior por exemplo temos a sequência de um hexão ou uma coisa assim e queremos procurar isso no meio do género. Não dá jeito de penalizar todas aquelas lacunas que vão aparecer no início e no fim porque isso não nos interessa nem sequer temos essa sequência e se o queremos olhar é para aquele pedado. Portanto há situações em que nós queremos pontuar o emparelhamento da sequência toda da mais pequena para a maior ou de uma das extremidades ou assim mas ignorar gaps num dos extremos ou nos dois extremos. Isso é fácil de fazer com o alinhamento global se nós alterarmos a matriz. Se nós não quisermos penalizar o gap que estejam emparelhadas no início de uma sequência nós podemos pôr a zero a linha ou a coluna respectiva. O que é que quer dizer pôr a zero aqui? Quer dizer que nós podemos avançar no início aqui para a direita sem penalização. Avançar no início sem penalização quer dizer descartar o início da sequência de cima. Portanto, tanto faz começar com este A alinhado naquele ou naquele ou naquele não nos interessa. Portanto, pôr zero aqui em cima quer dizer que esta sequência de cima no início pode estar emparelhada com gaps sem penalizar. Portanto, podemos ter uma coisa assim aquele A com gap e não nos penaliza a pontuação. Se quisermos fazer na outra então pôrmos a zero esta coluna. Quer dizer que podemos ir começando com o início da sequência que está em cima em qualquer posição da sequência que está aqui à esquerda. Para não finalizar gaps no fim o que podemos fazer é em vez de começar neste canto que é o fim das duas sequências nós podemos começar no máximo ou desta coluna ou desta linha. Se começarmos no máximo desta coluna quer dizer que nós estamos a ignorar sem penalização o final desta sequência ficar sem parteiro. Portanto, esta penalização de menos 2 que viria aqui do 1 para o menos 1 por causa do T não ficar alinhado nós estamos a descartá-la da nossa pontuação. Portanto, na prática o T não ficar alinhado vale 0 não nos importa. Por isso, se começarmos daqui nós estamos a dizer que não nos interessa que o final desta sequência fique com gap. Se nós começarmos na melhor pontuação aqui no fim quer dizer que não nos interessa se for o final da sequência de cima que fica emparelhada com gap. Portanto, neste caso com 0 aqui e vendo o melhor deste lado o que nós temos é o final da sequência que está aqui à esquerda pode ficar emparelhado com gap que não nos incomoda. Não vamos ali para o menos 1 consideramos 1 e este gap aqui no fim valeu 0 e o início da sequência que está em cima pode estar emparelhado com gap se não nos incomoda não faz mal começar daqui porque isto não vale menos 2 vale 0 não nos interessa que aquele A tenha ficado ficado fora se quiserem fazer de outra forma se quiserem fazer ao contrário por exemplo podemos começar pelo máximo aqui quer dizer que esqueci de mudar ali esse mas aqui o que estamos a fazer é emparelhar este G CT com este não desculpem este T com este T este T com este T não é emparelhamos estes dois mas este o AG ficou de fora e não penalizámos isto não penalizámos porque fizemos esta coluna toda aberta portanto aproveitamos para corrigir aqui isto é o problema do corte o peito para a noite aqui temos o CT A em cima mas como nós não estamos a finalizar no início do AG CT nós podemos deixar este desemparilhado este AG pode ficar de fora e então o que vai acontecer aqui é que temos assim e o AG fica fora e emparelhamos o C com o T e depois deixamos este desemparilhado portanto nós temos isto estes dois de fora porque decidimos que não íamos penalizar lacunas alinhadas com o início desta sequência e então pusemos tudo aqui a zero portanto não faz mal começarmos só com esta e ignorar aquelas duas o C e o C vão ficar emparelhados porque aqui fizemos um passo na diagonal e o T e o T vão ficar emparelhados também se nós estivéssemos a considerar a penalização das lacunas no final tínhamos de começar aqui do canto e penalizávamos estas duas lacunas aqui portanto o suporte total era menos 2 até agora mas se nós decidimos que não queremos penalizar as lacunas no final daquela sequência portanto o alinhamento miglobal tem aqui também outras variantes neste caso podemos dizer que não queremos penalizar lacunas no início e no fim desta sequência estes dois casos é quando nós queremos sobrepor as extremidades das sequências ou uma extremidade ou outra este será um exemplo em que nós estamos à procura de uma sequência no meio de uma maior então não queremos penalizar lacunas nas extremidades dessa portanto podemos não penalizar lacunas no início antes de começar o A é pôr isto tudo a zero porque quer dizer que podemos começar alinhados com qualquer parte desta esquina não penalizar no fim quer dizer começar no máximo aqui debaixo porque quer dizer que podemos deixar depois elementos daquela de fora sem penalizar portanto desta forma nós encontramos o melhor alinhamento miglobal desta sequência no meio da outra maior porquê que isto é tudo alinhamento global nós estamos sempre a considerar a sequência em si inteira só estamos a ignorar as extremidades que ficam desemparilhadas mas isso é quando já não há uma das sequências dentro da sequência nós consideramos toda portanto continua a ter um alinhamento global S. mi só porque estamos a descartar a penalização pelas lacunas nas extremidades portanto basicamente o que podemos fazer é criar alterar a matriz e o sítio onde começamos a fazer o traçado do alinhamento para descontar as penalizações no início ou no fim de qualquer uma das sequências que nós queremos portanto quando vocês quiserem pensar qual das partes da matriz é que vai ficar a zero de onde é que comecem pensem sempre no que é que fica de fora por exemplo começar do maior aqui quer dizer que os que ficarem de fora da cima não vão contar começar com isto tudo a zero quer dizer que os que ficarem de fora no início da cima não vão contar e sim por diante portanto basta pensarem na direcção em que estão a ir se perceberem esta matriz é fácil fazer perceber onde é que estão a deixar de finalizar as lacunas sim se eu mexesse a diagonal para ali para aqui mas aí não ficávamos é com um alinhamento sub ótimo sim mas aí ok se a matriz fosse diferente não é e o melhor estivesse aqui sim estes dois TA ficavam pendurados sem ninguém mas neste caso nesta matriz não faria sentido porque ficavas com um alinhamento pior do que o próximo então agora vamos ver uma variante este algoritmo do Smith-Waterman que é de alinhamento local basicamente temos o mesmo algoritmo mas só nos interessa neste caso identificar que partes das sequências é que alinham bem vocês podem pensar por exemplo no caso de proteínas é muito comum que mesmo dentro do mesmo gene há domínios que são mais conservados e que podem desaparecer nos casos mudar posição trocar com outra ou coisas assim portanto se nós estamos a comparar duas proteínas é possível que haja ali um domínio partilhado em que há muita semelhança mas de resto não haver muita semelhança mas no entanto temos a sequência toda não se trata apenas de estar a lidar com as partes que sobram nas extremidades é encontrar qual é aquele trecho em que elas são mais semelhantes esse é que é o objetivo do alinhamento local é encontrarmos o trecho de máxima correspondência entre as duas sequências pode incluir lacunas lá dentro analisamos as lacunas também e assim mas encontramos aqueles pedaços que aquele pedaço que alinha melhor então o que vamos fazer aqui é em cada destas opções vamos acrescentar aqui um ramo com zero o que quer dizer que nós estamos à procura do melhor alinhamento até um certo ponto desde que seja um bom alinhamento seja positivo se o score for zero se for negativo não nos interessa porque quer dizer que não está a alinhar recentemente naquela parte por isso usamos sempre este ramo do zero e escolhemos o máximo aqui quando preenchemos a matriz o que quer dizer que todas estas lacunas originais aquele zero menos dois menos quatro e assim vão estar a zero porque iria dar tudo negativo notem que isto não quer dizer que nós não finalizamos os gaps finalizamos à mesma só que não nos interessa alinhar aquelas partes que vão dar negativo portanto se há uma parte da sequência que fica de fora e isso dá-nos pontuação negativa nós vamos ignorar isso isso já nem sequer conta para o alinhamento nós só queremos alinhar as partes que nos dão uma boa pontuação e quando formos preencher a matriz em todos os sítios em que pudesse dar negativo por exemplo se nós viéssemos daqui do zero alinhamos o C com o T e damos menos um portanto a pontuação ali poderia ser menos um se viéssemos desse lado mas não é porque não nos interessa a pontuação negativa ou seja isto quer dizer que no nosso alinhamento local este T e este C nem sequer vão fazer parte porque não fazem parte daquela parte que alinha bem na nossa sequência portanto o que nós vamos fazer aqui é preencher a matriz desta maneira descontando quando a zero tudo que der pontuação negativa mas de resto estamos a fazer a pontuação exatamente igual por exemplo aqui deste 3 que nós vamos para ali para o 1 quer dizer que nós estamos a avançar nesta sequência de cima estamos a deixar o T desemparilhado e então vamos pagar 2 de finalização pela lacuna que estamos a introduzir portanto passamos de 3 para 1 porque pagamos os 2 de finalização o que acontece é que se depois fôssemos para ali e deixássemos o G desemparilhado também aí já não nos interessa porque aí já passava a ser negativos quer dizer que este alinhamento já não é um que nós vamos sequer considerar porque não teremos alinhamentos com pontuação negativa depois quando fazemos o backtrace vamos fazer pela pontuação máxima aqui por exemplo este 3 e vamos alinhar só o 3 que encontramos aqui quer dizer que se nós andamos aqui na diagonal este A com este A vão ficar alinhados aqui depois mais um passo na diagonal com o G com o G depois andamos para este lado vamos deixar o T desemparilhado e depois continuamos aqui na diagonal o A com o A o A com o A o T com o T e chegamos a um 0 e aí paramos porque a partir daí já não interessa o resto do alinhamento ou seja desta sequência toda C, T, A, C, etc só ficamos com esta parte aqui do T até aquele A isto não entrou no alinhamento e este T também não e notem que neste caso não é ficar empalhado com gap porque pode haver lacunas pode haver sequência que ficou de fora do outro lado também é mesmo que não entra no alinhamento nós nem sequer estamos a considerar esta parte da sequência porque estamos a alinhar só aqueles trechos que alinham bem por isso o nosso alinhamento será só isto aquele C que começa no início da sequência e de cima nem sequer aparece no alinhamento não sabemos onde é que ele vai alinhar mas não nos interessa porque não faz parte do melhor alinhamento local e aquele C, T, G no fim também não aparece e a mesma coisa com os que ficam de fora com este C que fica de fora na sequência que eu pus aqui embaixo e com o segundo C mas o primeiro não aparece ali nós também podíamos ter como sabe o alinhamento aqui notem que há um empate quer dizer que há dois alinhamentos ótimos e este seria só o AAT com o AAT portanto outro alinhamento local possível seria só isto o TA TA e nós alinhávamos estes dois e era dávamos a mesma pontuação de três portanto temos ali dois alinhamentos locais diferentes com a pontuação máxima e no alinhamento local nós alinhamos tudo o que não fica tudo o que não alinha bem portanto a ideia disto isto é muito usado quando nós temos sequências que podem ter partes semelhantes e partes que são muito diferentes e nos interessa só é identificar o que é que tem de semelhante agora há um problema aqui que é como é que nós contabilizamos estes emparelhamentos até agora temos estado a fazer isto de uma maneira simplificada que é se for um A que o A vale 1 o G que o G vale 1 etc se forem diferentes vale menos 1 no entanto a probabilidade das mutações persistirem ao longo da evolução com diferentes substituições não é igual para todas as substituições há substituições que têm mais impacto do que outras principalmente por exemplo no ADN nós temos furinas e pirimidinas e há mutações que trocam uma para a outra ou mudam dentro da mesma isso tem implicações diferentes para o funcionamento do gene e podemos ver isto na prática quando nós medimos o que é que se acumula quais são as substituições que observamos elas têm frequências diferentes e então vamos ter uma matriz que é mais complexa por exemplo aqui substituir o T com o C ou C com o T vale 0 os iguais valem um bocado mais e aqui as finalizações para outras substituições são diferentes no caso das proteínas ainda é mais ainda é mais drástico porque há aminoácidos que são muito comuns há aminoácidos que são muito raros e por exemplo substituir um triptofano num sítio onde está o malanino mas vai ser terrível para a proteína porque são completamente diferentes o triptofano é enorme e assim portanto esse tipo de substituições são muito mais finalizadas por outro lado se nós alinhamos um aminoácido muito frequente com um muito frequente também não nos vai dar uma pontuação muito boa porque eles são frequentes e podem alinhar facilmente por acaso portanto nós vamos ter estas matrizes de substituição que vão refletir a probabilidade de sobrevivência de uma substituição da substituição que estamos a ver lá e a frequência com que esses resíduos aparecem portanto se é muito provável que aquela substituição persista no caso de ser um pelo mesmo por exemplo ser o mesmo resíduo que estamos a emparelhar é muito provável porque simplesmente não se alterou vai-nos dar uma pontuação alta mas mais baixa se o resíduo for muito frequente porque aí é menos informativo nós temos duas proteínas com muitas alaninas o facto de duas alaninas ficarem emparelhadas não nos diz grande coisa pode ter sido uma qualquer são muitas que estão lá nós alinhamos dois triptofanos ou duas cistaínas ou assim isso é muito mais informativo porque esses resíduos são mais raros e então devem ser mesmo aquela correspondente portanto basicamente o que temos aqui é a proporção de probabilidades da probabilidade de substituição a dividir pelas probabilidades de encontrar aqueles pedidos e como nós queremos uma matriz em que vamos somando a pontuação e as probabilidades conjuntas são a multiplicação das probabilidades o que vamos pôr na nossa matriz são os logaritmos disto que é para irmos somando os logaritmos que é o equivalente a estar a multiplicar as probabilidades portanto normalmente estas matrizes são preenchidas com o logaritmo das proporções das probabilidades de haver aquela substituição a dividir pelas probabilidades de base de ocorrerem aqueles pedidos agora como é que nós estimamos isto o problema é que nós não temos nenhum sítio do ADN ou das proteínas que nos diga estas probabilidades nós vamos ter de olhar para muitas delas e ver o que é que acontece na prática quais são as substituições que ocorrem e quais são as frequências com que os resíduos ocorrem medir a frequência dos resíduos é simples porque nós pegamos em muitas frequências e medimos quantas vezes é que eles ocorrem mas medir a probabilidade das substituições exige alinhar as sequências e para alinhar as sequências temos que ter estas matrizes mas precisamos de alinhar as sequências para calcular as matrizes portanto há aqui um problema da galinha e do ovo que tem de ser resolvido de alguma maneira e esta é a parte que depois começa a ser interessante aqui a primeira versão destas matrizes que foram usadas é esta o point of accepted mutation ou percent accepted mutation o OVPAM pode querer dizer as duas coisas na literatura e o que fizeram foi primeiro usar conjuntos de sequências de DNA desculpa de sequências de proteínas que eram muito muito semelhantes portanto praticamente idênticas a estimativa é que apenas havia uma mutação de diferença em cada 100 resíduos do DNA notem que isso nem sempre quer dizer que haja diferença nos aminoácidos porque pode haver mutações nos quadrões que vão dar para o mesmo aminoácido portanto aquilo era estimado aquelas sequências as diferenças entre elas a porcentagem de mutações no DNA que as diferenças na proteína representavam e como a diferença é tão pequena a porcentagem de mutações é tão pequena as sequências eram praticamente iguais portanto era fácil de alinhar mesmo sem ter matrizes bem calculadas para isso porque as sequências eram praticamente idênticas então a partir daqui foi possível estimar aquelas probabilidades de substituição e as frequências dos aminoácidos e agora é possível extrapolar o que é que acontece se nós aumentarmos o tempo durante o qual as mutações vão ocorrendo nós calculamos para uma diferença de 1% por resíduos de DNA naquela família e agora vamos extrapolar a partir daí o que é que aconteceria aos 10% aos 20% e assim por diante quais seriam as matrizes que nós íamos encontrando portanto a partir desse modelo probabilístico das mutações e do que é que sobrevive e a medida feita com sequências muito partidas foi possível calcular outras matrizes PAM em que temos por exemplo PAM 100 PAM 250 etc que é o número de porcentagem de mutações no DNA depois convertidas para a proteína por exemplo esta PAM 250 é um exemplo típico corresponde aproximadamente a 10% de identidade na proteína porque isto terá um acumular de 250 mutações no DNA por cada 100 resíduos da proteína algumas invertem o que é que outras fizeram se mutarmos outra vez o DNA podemos voltar ao nucleado e do original alguns aminoácidos ainda ficam preservados porque apesar das mutações continuam a ser os mesmos e assim mas isto será um valor típico uma matriz típica usada no PAM mas esta é calculada a partir do que foi medido com um conjunto de sequências muito semelhantes e depois extrapolando pelo que teria de esperar por aquele modelo probabilístico o que é que aconteceria se acumulasse estas mutações todas outra abordagem é esta Blocks of Amino Acid Substitution Matrix o BLOSSOM também é bastante usado e na prática parece funcionar melhor do que a PAM então o que o que fizeram aqui basicamente é calcularam pelo pelo alinhamento de sequências de proteínas com bastante identidade notem que isto já veio bastante depois da PAM portanto nesta altura já havia umas matrizes prévias para substituição mas o que fizeram aqui foi pegar em muitas sequências de proteínas e agrupá-las com pesos diferentes de maneira a que todas as que estivessem acima de uma certa identidade contavam apenas como uma proteína que é para não se desequilibrar muito os cálculos que estavam a fazer porque se nós tivermos por exemplo 90 proteínas com 80% identidade entre si e depois só temos 10 mais diferentes se nós calcularmos as probabilidades de substituições no conjunto todo assim vai ficar muito enviesado para aquelas que temos mais portanto o que fizeram foi para dar mais peso a proteínas mais distantes fizeram um threshold em que tudo o que fosse idêntico mais idêntico do que isso contavam como só uma portanto temos 90 que são que têm 80% de identidade cada uma delas conta como um 90 de uma sequência na ponderação final portanto em conjunto contam tantas como uma das outras e agora podem criar diferentes matrizes blossom dependendo de como é que agrupam essas proteínas portanto se temos uma blossom de 45 por exemplo todas as que têm 45% ou mais de identidade contam só como uma ou seja estamos a dar mais peso àquelas que são mais distantes porque muitas delas vão ficar agrupadas e contar menos se nós tivermos um blossom 90 só as que tiverem 90 ou mais de identidade é que ficam agrupadas a contar uma e todas as que tiverem por exemplo 89% só de identidade já contam individualmente isso quer dizer que esta matriz será mais tendenciosa será mais enviazada para proteínas mais semelhantes porque elas acabam de contar mais então basicamente o que temos aqui é uma equivalência entre as spam e as blossom mas que funcionam ao contrário dos números na spam quanto maior é o número maior a profundidade da evolução daquelas que referem portanto são matrizes de substituição que estão a contar aquelas probabilidades após acumular mais mutações ao longo do tempo na blossom quanto maior é o número mais peso estamos a dar a proteínas partidas porque só estamos a agrupar aquelas que são mesmo muito idênticas todas as outras já contam individualmente e quanto menor for o número mais estamos a agrupar as partidas e mais peso damos às que são diferentes portanto conforme diminuímos o número aqui no blossom estamos a criar matrizes que correspondem a períodos mais longos de evolução a uma acumulação maior de mutações porque estamos a privilegiar as sequências mais diferentes por isso há mais ou menos esta correspondência entre a PAM 100 e a blossom 90 e depois conforme vamos aumentando o número do PAM vamos diminuindo o blossom a grande diferença entre elas é que a PAM começou foi calculada os parâmetros na PAM 1 e depois extrapolado pelo modelo probabilístico e a blossom foi agregando sequências mais ou menos idênticas e medindo as diferenças nela mais algumas variantes mais modernas são a GONET que é parecida com a PAM mas faz um refinamento iterativo porque notem que há este problema de que matrizes diferentes substituição vão dar alinhamentos diferentes e se estamos a calcular a matriz com base no alinhamento o alinhamento é diferente depois a matriz vai nos dar diferente também portanto aqui o que fizeram foi fazer isto iterativamente até a matriz convergir usando as matrizes novas para realinhar e depois calculando outra vez e repetindo até convergência portanto este é semelhante ao PAM mas usa mais sequências é bastante mais recente o PAM é de 1960 e pouco este é de 92 e faz este refinamento iterativo a VTML também faz um refinamento e é mais recente com mais dados e usa um modelo compensacionalmente mais dispendioso daquele modelo probabilístico mas que dizem dar resultados melhores portanto basicamente há aqui muitas variantes mas a ideia é sempre a mesma medir nos alinhamentos que conseguimos fazer a probabilidade de substituição calibrar isso pela probabilidade de vários desses resíduos surgirem e depois criar a matriz para os logaritmos dessas proporções que será que nós vamos usar depois para somar as substituições outro problema também é como é que nós medimos a pontuação dos gaps aquele método que nós usamos de usar um valor constante menos 2 para cada um é muito prático para calcular a matriz mas não é muito realista porque uma vez que ocorre uma deleção ou uma interção ocorrer uma deleção com dois resíduos não é duas vezes pior do que ocorrer uma deleção com um resíduo porque já ocorreu a deleção pode ter sido mais ou menos o tamanho mas o impacto maior é ocorrer a deleção ou a interção então há estas funções afins para as lacunas que consistem em ter uma penalização grande simplesmente por ocorrer uma lacuna ou por inserção ou por deleção e depois uma penalização adicional mais pequena em função do tamanho ser uma inserção ou deleção grande é menos provável do que ser pequena mas o peso maior é logo ao início por surgir portanto podemos ter algo como uma penalização inicial de 10 e depois menos 0,5 por cada resíduo ou algo assim a função pode ser considerando este 10 e depois considerando logo o primeiro resíduo também como dando a pontuação ou então podemos considerar só do segundo em diante e incluir a penalização do primeiro aqui mas basicamente são equivalentes é só uma questão se a penalização do primeiro resíduo está incluída ali naquela constante ou não mas se vocês tiverem necessidade de saber exatamente como é que é a função afínse para algum problema prático tenham atenção a ir lá ver como é que estão a calcular a razão pela qual não fazemos isso à mão é porque este tipo de funções já existe ter duas matrizes quando nós estamos a calcular o melhor porque quando estamos a fazer os gaps a penalização vai depender de quantos gaps consecutivos é que temos e vai mudar as matrizes precisamos de uma para nos lembrarmos dos gaps que estamos a pôr lá e outra para fazer a parte das substituições e tal e o algoritmo é mais complexo mas quando é posto no computador isso já não é uma preocupação portanto normalmente quando vocês forem usar o software de alinhamento são estas funções de penalização de gaps que vão aparecer ok resumindo esta parte estes algoritmos são bastante importantes em via informática não só porque são dos mais usados como também porque tem aqui vários detalhes da maneira como vocês podem usar e quando vocês vão alinhar sequências convém perguntarem como é que querem penalizar as extremidades se querem um alinhamento local ou global se querem um alinhamento com mais profundo na evolução ou menos e assim por diante portanto este tipo de coisas são importantes de se lembrarem como é que os algoritmos funcionam quando os forem usar e esta é basicamente a única parte da matéria nos testes em que vocês têm mesmo de fazer exercícios o resto são mais perguntas sobre explicar coisas e assim mas esta parte do alinhamento é aquilo que eu exijo que saibam fazer pelo menos para mostrar que percebem o algoritmo eu recomendo que vejam ali no Structural Bay Informatics até aquela secção 6.2 e no outro Computational Biology aqui e tem também os artigos originais sobre o alinhamento se vocês tiverem dar uma olhada às vezes pode ser bom para perceber bem o algoritmo se tiverem dúvidas e lá estes artigos e aí